No ponto de recadastramento do cartão Vem Livre Acesso na Avenida Mascarenha de Moraes, no bairro da Imbiribeira, muita gente foi pega de surpresa ao encontrar os portões fechados na manhã de hoje. Não havia ninguém para orientar os usuários do cartão que chegaram pouco depois das 8 da manhã, quando as perícias médicas agendadas deveriam estar acontecendo normalmente. E pior, nenhum aviso sobre para qual local as pessoas deveriam ir. Essa mulher trouxe a irmã para fazer uma perícia marcada para hoje. Minha irmã não pode esperar muito porque a gente não pode nem estar pagando o carro e fica para cima e para baixo. Agora a gente vai embora, já botou tudo ali, a gente está estressada e minha irmã não pode ficar muito. Estava marcado e deu viagem perdida? Foi. O prazo para agendar o recadastramento do cartão Vem Livre Acesso, usado por pessoas com deficiência, termina na próxima segunda-feira, dia 6 de março. Quem já tinha o benefício para andar de ônibus de forma gratuita na região metropolitana do Recife, precisa passar por uma junta médica que vai reavaliar cada usuário. Os beneficiários que já estão agendados devem trazer cópia dos documentos pessoais e exames que comprovem a deficiência para renovar o cartão. Foi o que fez seu Silvio. Ele esteve no posto de recadastramento no mês de janeiro, mas essa semana o aposentado teve o cartão bloqueado. O médico olhou minha perna, pegou meus laudos e disse, não, está bom, tudo certo, pode ir para casa, já que está tudo... Ele não falou se o senhor tinha sido aprovado na perícia? Não falou nada, não falou nada não. O senhor teve a surpresa então que o cartão agora está bloqueado? Estou bloqueado, é. É quando eu chego agora aqui, está essa situação aí fechada aí. Edna sofre com uma paralisia na perna e usava o cartão Vem Livre Acesso há pouco mais de um ano. Ela tentou agendar o recadastramento pelo telefone informado pelo Grande Recife, mas não conseguiu. Liguei outras vezes o dia inteiro, nesse número que tem no cartaz, 31 25 75 75, ninguém atende, pela internet você não consegue agendar. E eu vim hoje, segunda-feira é o último dia, eu quero saber como vai ficar a minha situação, e de todos, né? Não posso caminhar sozinha, tenho que estar acompanhado com alguém. Uma viagem perdida. E a cara na porta, né?